Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, e tem o seguinte texto Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem No bem de todos Encarna-se e reencarna-se o Espírito na Terra, a fim de aperfeiçoar-se no rumo das instâncias superiores do Universo Não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém Como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com quem inventa fantasiosas necessidades O dono do pomar não comerá dos frutos senão a cota compatível com os recursos do estômago O atacadista de algodão vestirá uma camisa de cada vez Entretanto, o cultivador e o negociante serão abençoados nos céus se libertam os valores que administram Em louvor do trabalho que dignifica, da educação que eleva, da beneficência que restaura ou da fraternidade que sublima Atendamos aos deveres que as circunstâncias nos atribuem, acalentando ideais de melhoria Mas aprendamos a contentar-nos com o que temos, sem ambicionar o que não possuímos em matéria de aquisições passageiras A fim de conquistarmos, sem atritos desnecessários, os talentos que nos faltam Ainda não se viu homem no mundo, cercado de tesouros infrutíferos, que se livrasse tão somente por isso Das leis que regem o sofrimento e a enfermidade, a velhice e a morte Respeitemos os princípios divinos do bem para todos Confiemos, trabalhando Caminhemos, servindo Não te deixarei, nem te desampararei, disse-nos o Senhor Sim, o Senhor jamais nos deixará, nem nos desamparará Mas, se não queremos experiências dolorosas, espera naturalmente que não nos releguemos à ilusão Nem lhe desprezemos a companhia Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro Sanjado